10 horas e 54 minutos em Manaus, um ótimo dia para você que está chegando agora e se ligando com a gente em mais uma edição do programa da comunidade. Eu, Marcelo Asmar, toda a nossa equipe, com as imagens do seu Carlinhos, do Gato Júnior na câmera 1 e também nos trabalhos técnicos de Cristiano Loureiro, Gesiel, a Guide, o Ricardinho na operação de áudio e o Nascimento no comando geral do programa agora. Bom dia, Marcelo Asmar, gostou do pique? E estamos aquecendo aqui, minha gente. A Vanessa Goldin, que está lá, e a Daiane do Mal. A Vanessa Goldin acaba de chegar aqui. Cadê? Coloca a música do rock aí, que o programa hoje vai ser uma luta. Muito bem, no oferecimento do meu amigo Nélio Tai, que ontem me deixou arrebentado. Nélio, meu filho, eu vou te contar. Não consegui concluir, não consegui concluir. Não, né? Cadê a música? Faltou de fôlego, força e muitos outros Fs. Ele está o lutador do Maitai. Nélio, é outra pessoa. Chega devagar, chega assim, sereno. Não, não tinha que dizer que eu não era disciplinado antes. Chega assim com a dor dos quadros. E olha que foi só o segundo dia. Aí eu viro e falo, Amaral, eu rir. Não, foi a corda. Mas o que importa é que 2015, cheio de expectativas, cheio de perspectivas. Muitas metas. A minha meta é chegar até lá. E também conseguir fazer Maitai. A minha meta é que você me convide para um almoço, de vez em quando. Amanhã! Geraldo, meu filho. Peraí, peraí, peraí. Como é? Meu querido Ricardinho, das horas e cinquenta e cinco minutos. Dicas de culinária, com Márcia Lasmar. Pega o tambaqui. Como é que acontece? Vai crescer para o lado, Amaral. Vamos lá, vamos lá. Que amassão! Pega o... Pega o tambaqui, só a costela. Está uma coisa enorme. Só a costela, lambuza no limão, deixar de molho. Separa o tucupi, separa o jambu. Pronto, joga tudo na panela e vai lá para o Geraldo comer. Eu não esqueci de por que separou. Se vai juntar. Separa para deixar de molho no limão, para tirar o cheiro. Não, mas separou o tucupi, separou o jambu, separou o tucupi. Separa os ingredientes todos, tudo certinho. Agora mistura tudo. Entendeu? Essa é a receita da calderada de tambaqui. Alô, meu amigo Geraldo, prepare o tambaqui no tucupi, porque amanhã a Márcia Lasmar vai falar de sua graça lá no mercado Adolfo Lisboa para detonar como ela sempre faz. Quer acabar com o programa, explode o Geraldo amanhã. Vai estar sinagrafista, vai estar varal, vai estar amado. Vão Nascimento vai também. A gente leva e Vão Nascimento. Vamos levar. Quero nem saber, ele vai comer o botão do Geraldo amanhã. Estamos lá, hein, minha gente? Também que é só o botão. Oh, meu Deus. Vamos falar da agora, agora, da agora impresso, que a gente aqui não conta galinha com o farol falando, a gente come a calderada e estamos aqui para poder conversar. Quinta-feira, edição de número 989. Esse é o nosso agora impresso de hoje, que destaca aí as manchetes de capa, todas as informações que você precisa aqui, inclusive da página 16, que não é mais a 24, e traz aqui, homem, entrega celular velho a ladrões e é morto. Esse aqui foi um destaque que a gente estava comentando aqui, que agora, além de você ter que tomar conta dos seus aparelhos, dos seus pertences, você tem que manter os pertences atualizados na tecnologia, porque senão o ladrão vem e fica chateado se você tiver uma coisa velha, que foi o que aconteceu. O homem acabou morto porque tinha um celular peba e na hora de entregar para o ladrão, o ladrão se aborreceu e acabou matando. Esse é o destaque do nosso agora impresso de hoje, só o que interessa é em mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Essa é a sarada, mas deixa para lá. Pronto, essa aqui. São 10 horas e 58 minutos na capital amazonense. A edição digital do Agora Impresso, para você que não comprou, pode ser encontrada lá no nosso portal. O Em Tempo. Exatamente. Coloca na tela, www.entempo.com.br, as informações da capital do interior do Brasil e do mundo. Há um clique no seu celular, tablet ou computador pessoal. Você tem acesso, inclusive, a todas as reportagens exibidas aqui no programa Agora e também no Jornal Em Tempo na sessão de vídeos exclusiva. Ali embaixo, como está clicando, o diretor Ivan Nascimento. Vai clicar em uma aí para mostrar para você como é simples e fácil. Clicou, já vai começar a carregar o vídeo. Esse aí é o Jornal Em Tempo e olha ali o apresentador surfista prateado do Jornal Em Tempo nesse período de férias da nossa querida diretora. Tinha vindo da lavanderia, estava lá no nosso camarim, entendeu? Foi usado ontem. Show de bola, estava elegante. Surfista prateado. Surfista prateado. Show de bola. Quero mandar um alô, eu quero mandar um alô especial para o surfista prateado. Opa, está aqui ele. Um alô para você e um alô também para a Ana Beatriz. De onde mesmo, diretor? A pessoa vai tirar um, dois, dois, dois. De onde é, diretor? Deixar só os dois. Ana Beatriz do Parque 10. Está fazendo aniversário hoje. Um beijo, Ana. Muito obrigada pela audiência, viu? Pessoal, a criançada está de férias em casa, né, Amaral? E está a criançada toda obrigando a mãe, dizendo, eu quero ver o acólico, eu quero o beijo do peixinho, o coração esplode. Um beijo, o coração esplode. Eu estou, estou do jeito aqui. Para a Ana Beatriz, que está fazendo aniversário hoje, um grande beijo para todos vocês. Olha, você que está ligadinho com a gente, a gente agradece sempre muito a sua participação e audiência. Eu quero dizer que os telefones já estão abertos e que o programa Agora, que também é o programa da sua comunidade, já está no ar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto